É a primeira vez que eu beijar vindo da casa, foi o c**o A primeira vez que eu beijo vindo da casa, foi o c**o Eu acho que isso é o que você deve ter falado Eu não acho Todo mundo já sabe, velho Tá todo mundo sabendo Todo mundo já sabe Fala galera da Tapizeira Suave Eu sou a Gabriques e está começando mais um vídeo aqui no canal E hoje vamos gravar a nossa primeira vez aqui na Dica Rosa de Rolado Os vídeos já estão lá embaixo Então, a gente vai começar a gravar pra vocês Deixa eu ir lá reunir todo mundo A gente vai dar todo mundo pra começar o vídeo Olha, tá todo mundo respirando Que bonitinho Fala galera da Tapizeira Suave Eu sou a Gabriques e eu sou o Peixe Eu sou a Gabriques e eu sou a Gabriques Eu sou a Vinha e eu sou a Vivi Eu sou o Vídeo e eu sou a Vida Paraíso E hoje vai estar todo mundo participando aqui do vídeo A gente tá começando mais um vídeo aqui no canal Galera, é o seguinte No vídeo de hoje estamos aqui mais um dia reunido na GK House Já conhecem todo mundo Porque todo mundo já tá aparecendo no canal há muito A rede social de todo mundo vai estar passando aqui na descrição Ou não, porque tem muita gente Talvez é melhor colocar na descrição Mas galera, hoje a gente se reuniu pra gravar um vídeo pra vocês Vai ser contando a nossa primeira vez Que vão ser nossas primeiras vezes de várias coisas que vocês mandaram Eu não sabia que era esse vídeo Eu não vou falar disso não Como foi a primeira... Nossa, já começa assim Como foi a primeira vez que beijou alguém da casa? Posso falar o meu? Pode É a primeira vez que beijou alguém da casa foi o Terego Foi 2017 E a gente tava brincando de verdade a consequência O menino que eu gostava beijou minha amiga Você lembra? Sim E eu falei que eu não queria ficar com a Vinha E ela não queria ficar com a Vinha Aí ele falou assim Vamos se beijar? Aí eu falei Tá bom Aí a gente se beijou Como assim? Só pra provocar na verdade Só pra fazer graça Ele ficou com mais Ele ficou muito Aí a gente chega a galera nessa casa adora fazer uma graça E aí depois a gente ficou mais... Não, depois a gente ficou mais... Aquele... Não, depois a gente ficou mais... Mas... Enfim O que é isso? Depois foi? A primeira vez que beijou alguém da casa foi o Congrega E foi o Floripa E eu fiquei com ele que eu achei ele legal E foi isso A minha primeira vez? É A minha primeira vez Aaaaaah Gente, tá lindo É a criança Nossa Eu tô sem graça de... Eu não... Não teve E você, Bia? Passar até ninguém A gente viu Ai, você me perguntou alguém? Olha isso Que real Ai, você me perguntaria, Bia? Por que que ela tá sendo interrogada dentro de vocês? Na mão, na mão E o peixinho Peixinho Aham Eu não trafiquei também, não Aaaaaah Eu acho que vocês entenderam a minha palavra Eu não acho Todo mundo já sabe, velho Tá todo mundo sabendo Todo mundo já sabe É Todo mundo já sabe Eu não tô falando Aaaaaah 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 Como foi a primeira vez que terminaram e encontraram o ex? A primeira vez que eu vi o Joãozinho que meu ex-namorado foi no NR das relações E foi tranquilo É porque quando eu estive pela primeira vez, já fazia muito tempo que a gente tinha terminado Eu tava até namorando Então assim, é que eu acho que é a primeira vez que eu encontrei Você tava namorando? Não, não O Joãozinho de casa Eu acho que se você termina e um mês depois você encontra a pessoa, eu acho que é outra coisa Agora, depois de muito tempo que todo mundo já se topou Eles tu encontrava uma vez com um amigo assim Então você tava de Buenas É Eu tava tudo bem de Buenas Que duvido Olha, tipo assim, quando eu namorei era muito melhor, tipo, eu nem conto muito, sabe? Quando você tinha feito? Aí, preso Não, é Eu acho que eu fui por aí, mano Não tem conta Não conta Não conta Eu namorei duas vezes A primeira vez que eu vi meu ex no primeiro tempo foi no Hopi Hari Foi horrível Eu falei assim, só você não foi O cara do Hopi Hari falou que ele não ia Quando eu cheguei lá, ele tava lá Nossa Eu fiquei muito em choque Aí, na segunda vez, foi numa festa E eu fingi que ela não tinha visto Eu, a última vez que eu terminei, ela ainda não viu Mas eu acho que é super de boa Porque a gente teve uma amiga e a gente continuou sendo uma amiga Então eu ainda não vi Mas a primeira vez que eu terminei Que a gente namorou essa mesma pessoa Vocês conhecem que é a Maria Eu lembro que eu vi ela numa festa Que foi de 15 anos, a Giovana Chaves E aí ela chegou de bondados com o cara E todo mundo chegou em mim Porque ele chegou e ficou tipo Foi, foi isso mesmo Tá, gente, tá E todo mundo vinha me avisar Falando, ai, tadinha Ficava, gente, tá tudo bem Tudo bem E você, Vila? Então, eu tô pensando aqui Acho que eu nunca reencontrei um mês depois que eu terminei com ele Tá, é você, Ingrid Foi de boa Porque a gente, né Tava na mesma casa Te encontrou? Já, tá na mesma casa Como é que a gente terminou? E começou Porque a gente tinha amigo Então foi de boa Foi tranquilo Foi maduro E você? Eu chego lá E aí? Na hora, tio Não, é porque Parece um pouco diferente também Tem que fazer muito tempo que eu não via Como foi a primeira vez que me enviar alguém após terminar Foi horroroso, gente Foi horroroso Então, a gente, nossa, agora os fruteiros Caras, as pessoas e tal E lá o meu melhor que nem o cabelo Aê, Ju, até hoje, minhas pelas na minha vida E aí, por que você tá matando pra mim? Foi o pior velho na minha vida inteira Imagina a minha concepção Tipo, ah, gente Você? É, como eu falei Eu não terminei ele E aí, não tirei Você viu? Pula, menino, vai Uma história boa Eu tava, tipo assim Meio na minha Assim, que eu tinha terminado Tinha um menino que eu tinha um meio que um crushzinho nele Assim E ele nem é de BH Sentava Não, mentira, sério Um velho que veio pra mim Falou assim Nossa, mentira Tá aqui Eu falei Tá, velho Eu cheguei E aí a gente ficou De parado Tá, eu sempre Eu falo Então, a história foi mais ou menos parecida Tipo, eu terminei Eu tava de boas Mas eu encontrei um crushzinho E ele falou assim Então, você tá terminada E ele tava Gente, eu sou um idiota Eu sou pisciana Eu sou retardada Eu confesso Então, tipo assim Eu demorei muito, muito Acho que eu demorei mais um mês pra beijar alguém Eu não lembro quem foi a primeira pessoa Gente, não foi importante real Eu também não lembro Sério? Não, é a primeira vez que eu terminei E você? Não lembra? É que não foi importante Todas as respostas do peixe foram nulas Foi da hora É, eu não vou falar Ó, bullying, né? Vamos lá, gente Quero saber como é que foi Essa primeira vez de vocês Primeira vez que eu caguei Na cara De casa Eu sei Eu posso falar primeiro? Deixa eu falar Tá, deixa ela falar primeiro Tá bom, gente A primeira vez eu fiquei entupida por dois dias Porque o meu cocô é tímido Aí depois foi de boa Por isso que eu sou perguntas Vocês querem saber se o cocô não sou tímido Você também Meu cocô é médico, né? Meu cocô é médico Mas agora todo dia Eu lembro que a Luísa ficou grávida Por três dias de cocô Eu fiquei Eu fico, meu Deus Tá gravando Não, não é cocô mesmo Meu Deus Eu pegou barriga, cidreja Aí eu tava tímido aí Uma hora foi Mas não foi Tipo, esprondou E olha que aqui em casa Tem banheiros escondidos Tipo, tem um aqui embaixo Tipo, você que é bem escondidinho Tem um do lado Tem um, não sei Mas é, porque os famosos falam do nada Eu gosto de fazer cocô Quando tá com o cocô A pessoa só me compensando aula Em samba de cocô E aí Eu acho que o meu primeiro dia Quando eu falei assim O peixinho, mano Me fez um cagado, né? Ele avisa o amigo teu Eu tô com o cagado O que eu falei assim, peixe, mano O pessoal falou Tu vai aí embaixo Onde será que eu vou? Eu falei assim, mano Eu já pesquisei Eu já pesquisei de cama Aquele ali eu não ia escondido Eu fui lá Gente, esse é o meu amigo Tipo assim Quando a casa é muito boa É sério É sério É sério Quando eu tô na casa das pessoas Tipo assim Tem casa que ele aceita Ele não aceita Ajuda Porque a senhora achou que ia ser de boa Aqui é sério Não, na sua casa Eu sou de boa Por exemplo Mas agora Então eu tô com a minha Eu tô com a minha Sérgio Eu tô com a minha primeira vez Cagando que eu não leio Só sempre eu cago Todos os dias Nos dois dias Nos quatro Nossa Que inveja Sem peça dele E eu quero saber o peixinho Ele já falou O mesmo que o Hugo O Pietro O meu não lembro, gente O meu primeiro dia O seu também, né Primeiro dia Que eu mudou pra cá Eu não lembro Eu também sou muito difícil Eu queria cargar mais Eu também queria Eles estavam falando de fazer cocô Tava na vontade de fazer cocô, gente Como foi a primeira vez No motel Eita Deixa eu começar Deixa eu começar Que é bem interessante Gente Sabe o que é? É que você usava De um lugar pra ficar Em São Paulo E motel é muito mais barato Do que hotel Aí eu fiquei no motel Porque era tipo assim Era o mesmo preço Os dois tinham cão Você foi sozinho? Não Não Mas calma Calma Não exatamente Eu fui pro motel Pra fazer a função Que as pessoas fazem Você foi com uma menina? Sim Tá Mas é porque era mais barato Que o hotel Esse foi pra dormir É Uhum Sei Na festa surpresa do Bruno Magno Que foi no motel Verdade A festa no motel? Sim Foi Foi muita gente Gente, a minha primeira vez No motel Foi bonito assim Eu achei Eu achei Foi muito mais barato Faldinho Ai, mas eu gostei Tinha Ó Eu não lembro qual foi o primeiro Faldinho Faldinho Foi bonito Foi bonito Foi bonito Foi bonito A paisagem era bonita Tinha uma competição pra aqui em São Paulo Uma competição de poliesporte Que eu fazia na época Então eu e a minha que vizemos Ah, poliesporte Quem não sabe é aquele Polo não é Como a gente chama? Fel? Fel? É um ferro que a pessoa faz coisa e tal Dança Dança, gente Fala mochila É, só que era uma versão de esporte E a gente ia participar de um campeonato Que tava rolando aqui em São Paulo E ninguém conhecia a cidade Ninguém conhecia São Paulo Então a gente pegou o hotel Mais barato que tinha na região Quando a gente chegou lá A gente descobriu que era um motel E gente, juro Era do lado de um cabaré Eu escutei coisas à noite Que eu não gostaria Gente, já rolou isso comigo Juro O que aconteceu comigo? Não Já rolou isso comigo uma vez Eu aluguei pelo próprio aplicativo Era um hotel Só que na hora que eu cheguei lá Era um hotel Porque são diferentes Aí eu fiquei um pouquinho assustada também Mas achei muito paio Tipo, enganado com a gente Enfim, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Para deixar todo mundo estar aqui Deixa o seu like Para ter mais vídeos aqui da G-Cause E é isso Unizamos a lei Tamo junto E vou